Oiê! Eu sou a Shelly e bora de recebidos pacos da semana! Vamos ao primeiro pacotinho então. Esse aqui foi o recebido da Shein, que eu comprei moldes. Moldes que vocês estavam pedindo bastante lá na lojinha. Então eu comprei. Vamos ver o que é. Já chegaram alguns dias e eu não tinha aberto ainda. Consegui conter a minha emoção. E quem me conhece sabe que eu sou mega ansiosa. Ah, esse aqui eu tava esperando muito. Olha que amor. Dá pra ver aí, amor? São patinhas pra nós colocar como acessórios nos nossos produtos. Puxa no zoom aí. Opa! Feriou. Oi? Patinhas então agora como acessórios. Esse aqui também o pessoal tava pedindo bastante. E agora nós temos três tamanhos para fazer identificação para os cats, para os gatinhos. Então agora dá pra pôr um nomezinho aqui. Tem três tamanhos diferentes e pode ser usado como acessório das letras também. Bem legal esse. E esse daqui. Que ele é um... Com vários formatos, né? Que é super versátil pra gente usar. Eu adoro esse tipo de molde. E vou escolar. Não vai dar não. Aí. Ó, tem quadradinho, tem bolinha, tem gota. Tem esse aqui que é uma pecinha de quebra-cabeça. Tem o compridinho que dá pra nós fazer com a playlist do Spotify. Tem o redondinho pra pôr com imagem. Então, bastante modelinhos. Esse aqui pra fazer com pingente também. Esses aqui. E... Um que tava muita gente me pedindo. Chegou as benditas canetas. Vamos fazer a caneta então. Veio um modelinho mais quadrado de caneta. Esse aqui. Eu vou ter que fazer elas pra testar e postar lá. Pra vocês verem. Esse aqui acho que é mais arredondadinho. E essa ela é bem gota, assim. Bem arredondada. Então agora teremos as canetas. E com uma novidade. Teremos as canetas recarregáveis. Então quem quiser saber como vai funcionar. E quem quiser adquirir. Deixa aqui nos comentários. Se quiserem vídeos depois que eu testar. Depois que eu conseguir aprimorar a técnica. Pra fazer as canetas recarregáveis. Eu posso fazer pra vocês também, tá? Então. O que tem mais aqui? Ah, é só o cardzinho da Shen. Então esses foram os recebidos da semana da Shen. Tá chegando mais dois pacotes deles pra mim. Então eu vou gravar pra vocês e... Junto nesse vídeo, tá? O próximo recebido é da Amazon. E junto com o computador que a gente comprou e eu abri no vídeo passado. Agora a gente precisava de um outro mouse. Porque a gente gosta de usar mouse. A gente não gosta de usar o scroll do notebook. E eu já tinha um mouse preto que vai ficar pro meu esposo. E eu comprei um mouse. Super lumos pra mim. Ele é roxo. Olha aquele... Que coisa mais perfeita. Então, o mousezinho da Microsoft, pra mim, na minha opinião, é uma das melhores marcas de mouse. Eu tenho o meu preto há pelo menos uns sete anos, né amor? E ele já caiu várias vezes. Eu já voltei várias vezes. Ele tá perfeito. E melhor ainda, gente. Eu já tinha a intenção de comprar essa cor. Porque combina com as minhas coisas ali do ateliê, né? Mas essa cor tava em super promoção lá na Amazon. As outras cores tinham até por 219. Esse mesmo mouse só mudava a cor. Em preto, em rosa pink. E esse aqui tava por 58. Mais da metade do preço. Então, valeu super a pena. E eu super indico essa marca de mouse. Esse aqui é mouse sem fio. Vamos ver o que que veio aqui, então. Uh! Vamos ver o que que veio, né? Como se viesse um... Um prêmio aqui dentro, né? Veio a pilinha já junto, ó. Então, mousezinho sem fio. Vamos tirar aqui, ó. Um gatozinho do... Que vai no notebook. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um... Um vídeo só de um review dele. Mostrando como é que ele funciona. Os barulhinhos dele. Porque tem alguns mouses que são muito barulhentos, né? Ó. Aqui, então, um plugzinho pra colocar no notebook. Veio um solzinho aqui agora. Não sei se não ficou luz diferente aí pra vocês. Aqui o... O mouse. Deixa eu botar a pilha nele aqui. Ah, já tá funcionando, já. Então, luzinha vermelhinha. Bem bom pra apertar, assim. E o scroll dele também, bem gostoso. Então, tá aqui. Meu novo mouse. Desligar pra não gastar bateria. O que que veio aqui? Veio uns papéis garantia, guia do produto. Foi, então. O outro recebido, eu tive que abrir pra poder conferir ele. É esse caixão aqui, ó. Eu tive que conferir, então esse eu tive que abrir pra ver, tá? E esses aqui são todos iguais. São as minhas caixinhas para entrega. Que eu comprei pela Shopee. Um preço muito bom. Saiu 60 centavos cada caixinha. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link aqui também. E ela é assim, ó. Vem um caminhãozinho. Olá, cheguei. E um informativo de frágil. Esse é um tamanho ótimo pra mim. Cabe todas as minhas peças aqui dentro. E vai ser o nosso envio padrão. Agora, a nossa caixinha padrão. De agora em diante. Tanto pela Shopee, quanto pelas compras diretas pra outras cidades, tá bom? Outros estados, outros países. Pra onde vocês quiserem me levar. E tem um último produto. Que eu abri ele lá no Reels do Instagram. Se tu não viu, vai lá olhar. Que foi o meu primeiro presente. Pra quem não sabe, eu estava de aniversário agora essa semana, na quinta-feira. Hoje que eu estou gravando esse vídeo é o sábado. Que eu vou fazer uma confraternização. Então, eu já abri um vídeo. Porque eu não sabia o que que era. E aqui está o meu novo brinquedinho. Essa aqui, ela é uma micro-retífica. Com kit de acessórios de 252 peças. Uau! Ó, aqui nesse lado tem as lixas. E tudo. E o que eu mais achei interessante nela. É que ela vem aqui, essa parte onde tu usa as brocas, né? Essa parte azul. Mas ela vem esse fio pra te colocar a broca aqui na ponta, ó. Então, tu não precisa ficar carregando isso aqui e ficar usando isso aqui. Tu pega uma peça, por exemplo, as pecinhas que eu vou furar e tal. E tu vem direto com essa parte aqui do fio. E ele não se torna pesado pra te carregar. Ela é muito perfeita. Vem vários tipos de broca, de lixa, de tudo. E pra quem não sabe, eu até comentei lá no outro vídeo. Eu usava uma mini-retífica de unha pra fazer lixamento de unha. E ela tava com mau contato. Então eu tava com muita raiva dela. E agora eu tenho minha Super Power Master Blaster micro-retífica da gama. Obrigada, amor. Eu amei. Então, se vocês quiserem um preview, então... Se vocês quiserem que eu mostre como ela funcionando, lixando peças, furando peças, provavelmente agora quando eu começar a gravar os vídeos de passo a passo, trabalhando com a resina, que eu quero fazer com vocês, fazendo chaveiro de letra, fazendo outros produtos, eu vá estar utilizando ela, então a gente consegue ver mais a fundo como é que ela funciona. Se vocês quiserem esse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer com o maior carinho pra vocês. Por enquanto é isso. Na semana que vem eu gravo a continuação desse vídeo com mais itens. E a gente se vê. Deixe seu comentário, curte o vídeo e se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. Beijo!